Fala galera, aqui é Ademício Araújo Eu estou aqui na saída de Vásia da Roça, sentido Capim Grosso E o pessoal também revoltado com a situação do nosso país Resolveram também a fazer um protesto aqui Olha aí pessoal, ó Aqui o pessoal já começou a se mobilizar também Aqui já tem carretas também paradas aqui, ó O pessoal parado E vão continuar fazendo a sua manifestação Pra que nós possamos ter um disno, um combustível justo na nossa região E aí Djalma, você está achando o que do nosso início aí? Rapaz, a gente tem que convocar a sociedade em geral pra vir pra cá Pra gente mostrar ao governo que nós não estamos satisfeitos com essa situação Dessa roubalheira que acontece lá em Brasília E as contas botam pro povo pequeno pagar Cada vez que surge um roubo lá, aumenta alguma coisa aqui E esse preço de combustível que está acontecendo no nosso país é impraticável Ninguém consegue mais trabalhar A escravidão não acabou, continua a escravidão A gente sendo escravo dos grandes que estão lá no governo Eles não baixam moradia de juiz Eles não baixam despesa de deputado Eles não baixam despesa de ministro Eles não tiram avião dos grandão de lá de Brasília Só botam pra arrombar em cima do pobre Então chega, nós agora temos que nos mobilizar Toda classe, do agricultor ao doutor Porque ninguém suporta mais viver em um país em regime de escravidão Porque nós somos realmente escravos do governo E a partir de Doravante Só se o povo quiser Mas se o povo não quiser